Fala galera beleza nesse vídeo vou mostrar para vocês como alterar a senha do Facebook pelo celular vou mostrar para vocês dois métodos que você pode estar fazendo isso na comodidade na comodidade do seu celular então vamos aqui no aplicativo do Facebook e depois que o Facebook está aberto vamos aqui no menu aqui de cima e vamos até a sessão ajuda e configurações e essa aqui e aqui tem várias opções mas o que a gente vai precisar essa daqui ó configurações da sua conta e depois vai aparecer uma nova janela você clica em geral e aparece uma nova janela e você clica em senha e essa janela com três campos e para você alterar a senha do da sua conta do Facebook basta você digitar a sua senha atual a senha que você está usando agora e digitar a nova senha que você pretende usar e aqui embaixo redigitar essa nova senha e feito isso você já pode clicar aqui neste botão chamado salvar alterações que é esse daqui a outra opção também que você pode mudar a senha do Facebook é através do navegador eu vou usar o Google Chrome para fazer essa demonstração e vou digitar aqui o Facebook e vou neste link aqui em cima e já vai abrir a conta do Facebook automaticamente feito isso vamos aqui no menu aqui de cima e vamos procurar a sessão ajuda e configurações e feito isso vamos clicar em configurações da conta você digita depois em geral e depois em senha e você digita a sua senha atual e agora você digita a sua nova senha e aqui embaixo você redigite a sua nova senha feito isso basta clicar no botão no botão salvar alterações então é isso pessoal eu espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo e muito obrigado